É muito fácil de preparar Primeiro põe o óleo pra esquentar Hummm, que delícia! Vai bem com o macarrão Põe no meio do pão Um arrozinho é bom Em seguida a casca é pra quebrar Então comece logo a fritar Dois minutos, já está bom Está bem quentinho, já está no jeitinho Uma refeição É muito fácil de preparar Instant noodles, first poultry E a half cups of water in the pan Bring to a boil and then The next step Is to slice tomatoes and potatoes Put the spice, wait twenty minutes But isn't finished yet It's almost done after that Put the noodles, pay attention you should Or three minutes, is it a good Bring to the table, interrupt the stove And it's ready to be delicious Enjoy it! Sous-titrage ST' 501 Obrigado.